Na China existe uma lenda assustadora sobre vampiros, criaturas mortas vivas, que em vez de beber o sangue de suas vítimas, elas sugam a sua energia vital, até restar um corpo seco. Uma forma terrível de perder a vida, né? E quanto mais esses vampiros se alimentam, mais fortes e perigosos eles vão ficando. E vocês conferem essa lenda, que muitos afirmam ser real, agora. Olá turma, tudo bem com vocês? Esses vampiros são completamente diferentes do que estamos acostumados a ver aqui no ocidente. Eles são literalmente mortos vivos, só que com muita anabolizante. E esses monstros assustadores são chamados de Chiang Chi. É, não é Chiang Chi não, viu turma, não é filme da Marvel que não, aqui é monstro cabuloso. E a origem desse vampiro vem da mitologia e das lendas urbanas chinesas, com algumas semelhanças ao vampiro europeu. Onde, em vez de se alimentarem do sangue de suas vítimas, os Chiang Chi ressuscitados sentem a respiração de fôlego de vida de qualquer ser mortal que estiver passando perto deles. E então eles atacam, sugam o Ki, ou seja, a energia vital dos seres vivos, deixando apenas uma casca vazia. E quanto mais eles se alimentam, mais poderosos e mais habilidades eles desenvolvem, como voar, controlar seus cabelos como tentáculos para prender suas presas. As suas unhas podem crescer muito, se tornando vários tipos de armas diferentes, e são extremamente afiadas. Elas podem virar garras, foices, espadas, tridentes, e podem ficar no tamanho que eles desejarem. E o mesmo pode ser feito com suas sobrancelhas. E no último estágio de sua evolução, eles se tornam monstros metamorfos, podendo se transformar em alguns tipos de animais. E galera, existem muitos relatos assustadores e detalhados de ataques a pessoas vivas, onde suas cabeças e membros foram arrancados por um desses vampiros. Tá, Johnny, legal, sinistro, mas qual a origem desses vampiros? Quando uma pessoa morre de uma forma violenta ou sob um sofrimento muito forte, ou algum tipo de negócio inacabado, e não receber um enterro digno, tem uma pequena chance desse indivíduo ressuscitar como um Chiang-Ti. E segundo a lenda urbana, ou a mitologia, algumas pessoas possuem duas almas, uma superior e outra inferior. Quando essas pessoas morrem dessas formas, digamos, traumáticas, a alma inferior toma posse do corpo do defunto, e então eles ressuscitam. E alguns desses vampiros parecem um ser humano normal, porém pálidos, com olheiras e manchas negras nos olhos, e enquanto outros tinham um brilho fosforescente verde, com dentes serrilhados e garras longas. Talvez esse seja o estado final dessas criaturas, não sei. E quando ressuscitam, no início eles têm dificuldade em andar, por causa da dor e da rigidez de voltar dos mortos. E então eles pulam ao invés de caminhar. Porém, tudo muda conforme eles evoluem. E se um desses vampiros chegar na fase onde ele pode se transformar e voar, a força dele se torna descomunal. Segundo a lenda mitologia, só um raio ou uma bala pode derrubá-lo. Sendo então o exorcismo e a cremação a solução definitiva para se livrar de um Chiang Chi. E esses monstros, embora extremamente poderosos, possuem muitas fraquezas, ainda bem, né? Eles são fracos durante o dia, não conseguem atravessar água corrente, e eles são cegos ou quase cegos, pelo menos no início. E também se uma vítima, uma presa, prender a respiração, o vampiro não consegue tocar na vítima. É nesse momento que a vítima tem que meter o pé ou preparar o ataque ao monstro. Mas a menos que você seja um sacerdote taoísta ou budista preparado na arte do exorcismo, é melhor você correr pra bem longe, hein? E falando no exorcismo, a forma como é feito o ritual é surpreendente. Com o exorcista prendendo talismãs na testa da entidade para paralisá-los. E então expulsá-los para o outro mundo com suas orações. Porém, se o vampiro for muito poderoso, os exorcistas terão que usar uma espada de madeira, ou uma espada feita inteiramente de moedas de cobre ligadas por uma corda vermelha como arma. E por fim, quando é feito todo o ritual, então o corpo do vampiro é cremado. Eliminando essa criatura da face da terra. Eu só não entendi como que eles usam a espada pra exorcizar o vampiro. Será que eles empalam o vampiro com ela? E galera, esses entre aspas vampiros são muito famosos na cultura nerd e pop. Por exemplo, o maior personagem inspirado nessa lenda é o feiticeiro Shang Tsung de Mortal Kombat. Vocês podem ver que seus poderes são muito semelhantes aos da lenda. E a propósito, Shang Tsung também tem uma grande inspiração em Lopan, o feiticeiro vampiro do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido. Nossa, como eu gostava desse filme. Só de falar que gostava desse filme, eu tô assumindo que eu sou velho. E até o Raiden foi inspirado em um personagem desse filme. Vocês sabiam disso? Quem sabe um dia eu faça um vídeo contando a história desse filme e todas as suas inspirações que ele tem na mitologia chinesa. Ele é um clássico da Sessão da Tarde, viu? E aí, turma, vamos trocar uma ideia? Vocês perceberam que eu tô trabalhando bastante aqui no canal, né? E eu tô estudando muito em como melhorar e trazer coisas novas pra vocês. Então vou fazer umas perguntinhas aqui, quem puder responde nos comentários, porque assim vocês me ajudam a evoluir e quem ganha com isso são vocês. Primeira pergunta é, qual o tema favorito de vocês? Responde aqui embaixo com a hashtag, filmes e séries, monsterverse, lendas e criptozoologia, animais pré-históricos e mitologia. Segunda pergunta, vocês estão gostando da edição dos vídeos? E o que vocês acham que eu posso fazer pra melhorar? E por último, eu tô tentando fazer uma identidade visual pro canal, e então nas capas dos vídeos eu estou colocando contornos. Mas vocês preferem as imagens com ou sem contorno, como era antigamente? Comenta aqui, dá essa ajuda aí pro canal. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha ele com seus amigos, se inscreva no canal, e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, meus amigos, tudo de bom pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho